Vamos seguir em frente. Um jovem foi baleado no peito e morto dentro de um bar. Ah, Carlinho, isso foi lá na casa do capeta, no Quinto dos Infernos. Não, foi num dos bairros mais famosos e mais tradicionais do Belo Horizonte, bairro de Santa Tereza, meu amigo. Tá entendendo? O rapaz que foi dessa pra melhor tinha saído da cadeia, tinha uma semana. O cara que matou ele com os pipocos ainda não foi localizado. Vamos ver. Carlinho, o crime aconteceu aqui no bairro Santa Tereza, um bairro tradicional de Belo Horizonte. Moradores dizem que ouviram os tiros de madrugada e só depois souberam o que havia acontecido. Um jovem de 20 anos que estava em um bar que fica nesse beco foi executado. Informações do boletim de ocorrência dão conta de que Christian estava no local sendo atendido pelo dono do bar quando um outro homem teria entrado. Esse homem perguntou a Christian se ele havia resolvido o problema e o jovem teria respondido o que estava resolvendo. Em seguida, uma testemunha disse à polícia que ouviu o barulho do primeiro disparo. Mas quando os militares chegaram aqui, a vítima já estava caída no chão. Christian levou vários tiros que atingiram o peito do jovem. Ele chegou a ser socorrido, levado para o Hospital João XXIII, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo vizinhos, o dono do bar contou que se escondeu atrás do balcão para não ser atingido. Eu sei que eu estava jogando lá, né? Para ter uma máquina de joguinho, eu estava jogando. Mas que alguém já entrou atirando, né? O comércio funciona nesse imóvel e não tem placa na fachada. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi identificada como Christian Rafael Pereira Mesquita. Ele havia saído da cadeia há uma semana, onde estava preso por roubo. A polícia procura pelo autor dos disparos, identificado por um apelido, Bichosinho. A suspeita é de que esse homem tenha sido morto por algum problema pessoal ou algum acerto de contas. E o tráfico de drogas pode estar por trás da motivação do crime. Quando acontece assim, o povo fica assustado, né? Porque deve ser guerra, né? Lá de baixo, quando de cima. Quando eu falo aqui que a justiça brasileira não funciona, é por isso. Não funciona. Agora, a justiça de vagabundo funciona na hora. Segundo o dono do bar, o atirador chegou e perguntou para esse rapaz. E aí, resolveu aquele nosso negócio, aquela parada? Ele respondeu, estou resolvendo. O outro sentou o dedo mesmo. Tá entendendo? Que no mundo do crime não tem primeira instância, não tem segunda instância, não tem recurso. No mundo do crime, é bala. É bala. Só tem passaporte. Ou para cima ou para baixo. Tá entendendo? É, foi o que aconteceu. Arrumou confusão, saiu da cadeia. Não se sabe se é confusão lá de dentro ou daqui de fora. Não resolveu, cumpade? Pá. E o que matou, daqui a pouco vai também. Você pode ter certeza que assim funciona. Infelizmente. Mas enquanto é vagabundo, graças a Deus.